Hoje temos aí um carrinho do cliente aí pra poder montar ele, certo? Ele quer que monte aí. É um Corsin, aqueles Corsin a Sedan, galera. Então vamos montar ele aí, vamos deixar bala daquele jeito aí o carro do cliente, certo? Só tô esperando ele mandar a ligação aqui pra gente pegar o carro dele, montar daquele jeitão e encostar, galera. Encostar e devolver o carro dele. Vamos ver o que dá, hein? Vamos ver o que dá, vamos ver se ele vai gostar do carro. Estamos com o nosso HB20 aí, certo? Eu coloquei um somzinho nele aí, galera, pra participar dos rachinhos de som aí que vai ter futuramente aí, certo? Que a gente vai fazer parte aí dessa disputa. Então colocamos um somzinho aqui pesado. Pesado não, né, galera? O somzinho toca bem. Acho que ninguém vai ter um som melhor que esse aqui, que cê é louco, tem quatro cornetas, galera. Três, três médio, três falante forte. Ah, cê é louco, ninguém ganha disso aqui não, parceiro, tá tocando demais esse somzinho aqui. Tá balanceado, cê é louco, tá mala. Então é isso, galera. Vamos esperar o cliente ligar aí, vou deixar meu carro aqui no posto aqui, ó, pertinho, tá perto de casa mesmo. Esse posto aqui pode estacionar o carro aqui de boa. Um posto livre aí pra estacionar o carro, vamos esperar ele ligar aí pra ele buscar o carro dele, hein? Então é isso, família. E família, ele ligou aqui, falou que o corcinha dele tá ali no estacionamento da loja de veículos. Então vamos lá, ó. O corcinha vermelho, ele falou que tá ali no cantinho. Então a gente vai pegar o corcinha aí e já vamos, já vamos deixar ele do jeito, galera, bonitão aí, certo? Ele falou que pra fazer geral no carro dele aí, o corcinha dele ali, galera. Então vamos fazer geral no carro dele aí e deixar pelo daquele jeito. E galera, o dono lá daqui, o dono aqui da loja de veículos me ligou, falou que tem uma novidade aqui na loja de veículos. Vamos ver, vamos ver o que que é, hein? Ele falou que tem uma novidade incrível aí pra vir. Falei, beleza, vamos ver, vamos ver. Vamos ver que novidade incrível que é tão diferenciada assim na loja de veículos, hein? Ele falou que é uma surpresa. Falei, vixi, mano, o que que você tá aprontando, pai? Ele falou, encosta, encosta, pai. Vem ver o que tem aqui. Falei, demorou, mano. Então vamos montar o corcinha do parceiro aqui. Já vamos jogar as da Montana, né, galera? Esse corcinha aqui é a clássica, tem que ter a roda da Montana nele. Fica pesado demais com as rodas da Montana, os clientes gostam. Aí, galera, com a rodinha da Montana, vai ficar pela, hein? Já vamos deixar ela aqui, ó, pá, do jeito. A gente já, pum, já joga, ó, vamos jogar o aro maior, galera, o aro maior dela. Pra ficar mais chave, ó. Ave Maria, joga pra forinha assim, ó. Pra ficar pelo. Dá uma aumentada aqui, ó. Já era, patrão. Tá patrão demais. Vamos dar aquela agora, aquela rebaixada nele. Ó, ixi, pior que nem dá, tropa. O bagulho tá pegando. Vou ter que jogar um pouco pra dentro, galera, senão não vai dar bom. Vou jogar um pouquinho pra dentro aqui, pum. Um pouquinho pra dentrinho, ó, já era. Agora vamos baixar ele, ó. 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 Balanceado, ó. A V ficou expulsante, hein? Ficou mala demais esse corcinha. Vamos jogar o corcinha preto, galera. Preto fica top, galera, esse corcinha, hein? Pretinho aí, ó. Nossa, fica monstro. Jogar aqui nesse filme como? Pretão também, ó. Nossa, a corcinha do Clint já ficou bala, hein? Vamos jogar aquela corzinha agora, no milha. No xenãozinho, ó. Azulzinho. Nossa, rouba, hein? Rouba a cena, assim. Vamos ver que som que a gente vai jogar nele aqui, galera. Vamos ver um somzinho aqui de quebradinha. Nossa, esse aqui toca, hein? Esse aqui é só grave também. Ó. Ave Maria, família, ó. Ledzinho branco também. Fica balanceado, hein? Vamos colocar um turbinho nele, galera. Um turbinho. Um turbinho, ó. Ó, 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 galera, ó. Cê é louco, o corcinha do Clint tá bala, galera. Olha isso, família. Dá uma atenção. O que vocês acharam do corcinha? Vamos testar ele pra drift, galera, antes de entregar pro cliente? Vamos testar. Vamos testar esse corcinha pra drift. Vamos ver se ele ficou balanceado, hein? Vamos ver. Vamos ver se ele ficou bala, hein, no drift. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ficou show, hein? Vamos lá. Vamos lá na rotatória lá com ele, antes de a gente entregar pro cliente, né? Ó. Ó. Ave. Ó, tá expulsante. Olha isso, família. Olha que ele berrando, tá berrando. Cê é louco? O dono da loja até falou. Nossa, que isso, pai? Tá louco? Cê é louco? O bagulho tá com, galera. Tá agressivo esse corcinha, pessoal. Vou entrar de ladinho, ó. Ave. Nossa. Ainda bem que só ralei, parça. Depois eu vou jogar uma tintura aqui por cima. Vamos ali, galera. Vamos ali, vamos ali. Na curvinha agora, hein? Vamos ali na curvinha. Ó. 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 Gritando pra mim. Ó, espirrando. Parece meu carro na vida real. Ó. 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 Não sai de primeira, galera. Ha, ha, ha. Tá mala, tá mala, tá mala esse carro, galera. Vamos ver. Vamos ver agora. Ha, ha. Tá muito top, galera, esse carro. Fazem essa configuração aí, galera. Corsinha, sedã, com turbo. Não coloca 4x4 nele. Corsinha, sedã com turbo. Certo? Pra drift. Vocês vão ver como o Corsinha fica da hora, ó. Nossa, tá muito top, galera. Ó. Primeirinha, família. De primeirinha. Ó, família. Cê é louco? Esse Corsinha ficou bala demais. Então, vamos lá agora na loja de veículos lá. Vamos ver o que que o... O gerente quer falar com nós lá. Vamos ver o que tem pra nós lá. Não sei, né? Não faço ideia de... Sei o que ele vai mostrar. Vamos lá ver, galera. Que eu também tô curioso pra saber. Ele falou que é uma coisa da hora. Então, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que tem. Vamos parar o Corsinha. Ele vai falar, ixi, pai. Comprou esse carro? Eu falei, não, pai. É de cliente. Vamos explicar pra ele lá. Vamos deixar o Corsinha lá. Vou estacionar aqui o Corsinha. E a gente já volta aí. Olha o que tem. Um jet ski. Como que tem um jet ski aqui na loja, mano? Cara, nossa. Que doideira é essa? Galera, vocês viram lá? Um jet ski, galera. E o Dora aqui quer que eu compre de todo jeito esse jet ski aí. Sei lá, hein? Comprou um jet ski. Não sei se é uma boa ideia, não, galera. Não tem nem mar aqui na minha cidade. Não entendi nada, galera. Não tem nem lagoa pra correr ali. Ah, sei lá. Deixa a opinião de vocês no comentário aí. Se vale a pena pegar um jet skizinho aí de quebradinha. Pra levar aí no HB20. Fica a maior chave, hein, galera? Fica a maior chave levar o HB20. Chamar atenção, hein, galera? Porque é top. Vamos entregar o carro agora lá na... Ixi, meu parceiro mora lá na favela, galera. Então vamos lá pra favela, então. Que a gente pode, né, entregar. Tô com o endereço dele aqui. Certo? Vamos encostar lá na favela, então. Vamos levar esse... Esse carro de volta pra ele lá. E vamos ver o que dá, família. Vamos ver o que dá. Porque, sei lá, né, mano? Tipo assim, estranho, né, galera? Estranho o jet ski aí de quebradinha. Não sei, né? Os caras vão me enquadrar pra caramba se eu comprar um jet ski, mano. Pior que eu tô querendo comprar minha moto. O cara quer vender um jet ski pra mim. O bagulho vai ficar só de enfeite, mano. Mas vamos ver, né? Se a gente consegue pegar uma moto e o jet ski junto. Não sei, não sei. O que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários o jet skizinho de quebradinha ou moto? O que vocês acham que é uma chave? Vamos, então, encostar aqui por cima, pá. De leve. A gente já deixa o carro aqui, ó. Pum, pum, pum. É por aqui, galera. É por aqui. Por aqui, certo? Então, já vamos trancar o carro dele aqui. Deixar no esquema, certo? Pra gente voltar. Vamos voltar. Já deu um toque dele no celular. Vamos estar voltando aqui. Vou ter que pegar o meu carro lá na... Lá onde eu deixei. Lá no posto, mano. Isso é louco. Mas é isso, família. Deixa aí o pilão de vocês aí. O que vocês acham de jet skizinho de quebradinha. Bom, eu não sei, galera. Eu fiquei meio assim, né, mano? Porque... Não sei se valeu tão a pena, assim, jet ski. Não sei como que funciona essa fita aí. Sei lá, sei lá, tropa. Sei lá. Sei lá, sei lá. Tô em dúvida. Tô em dúvida aqui. Se a gente pega o jet ski ou a moto. Chegando por aqui pra pegar meu carro, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, família. Amassa no like aí. Amassa no like. Ajuda demais aí. No canal, certo? Pra trazer mais série-chave pra vocês. Mais coisa top aí de qualidade, certo? Tamo junto, galera. Obrigado aí que assistiu o vídeo até agora aí. Ó, essa paredinha aqui tá top, hein? Tamo indo lá buscar o nosso carro agora. Tá no posto, né, galera? Eu deixei lá no estacionamento do posto. Então é isso, família. Brigadão mesmo. Obrigado de verdade aí. Que fortaleceu no like. O que vocês acham do jet ski, galera? Pega ou não pega? É, você é louco. Já desquiseira a bala. Mas aí tem que abrir mão na moto ou pegar uma motinha menor, né, galera? No valor mais acessível. Então é isso, família. Tamo junto. Quem aí assistiu... HB20 tá aqui, ó. HB20 Monstra. HB20 do pai, ó. Tá aqui, ó. HB20, ó a nave. Então é isso, família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não percam a nossa série que tá chave demais.